A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola. Não se fala da participação popular, são usados, fazem guerra, morrem, mas o herói é donteiro, é sempre quem manda. As mulheres têm que entender que chegou a nossa vez, chegou a nossa vez. Aquilo que afeta os povos indígenas, afetará todo mundo. Eu acho que muito do mal-estar do século XXI tem a ver com essa sensação de estarmos sozinhos, sozinhas. Política pública é primordial, porque é quem orienta uma nação, quem orienta um povo. Tudo isso é fruto da democracia, por isso que eu acho que é uma maravilha você viver num país democrático. Isso é fruto da democracia. E aí E aí Tchau.